Vocês notaram que houve uma mudança de mentalidade das empresas? Ficou muito mais... floresceu ainda mais durante esse período? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? O que vocês têm notado? Já faz um ano que a gente está durante o período desafiado da pandemia. Qual que é a análise de vocês sobre esse momento atual com relação à diversidade e inclusão? Bom, eu vou começar, o Ali depois me completa, que ele está no tema. Eu acho que eu vou tentar falar de um espectro maior, depois você aprofunda ali. Vamos dividir a pandemia em dois momentos. Vamos dividir o começo da pandemia, vamos voltar a março de 2020 e vamos traçar uma linha, pelo menos até setembro do ano passado. Esse período, eu diria que foi um período nebuloso. É um período que não havia nenhum tipo de sinalização do que poderia acontecer no mundo. Na economia, nas empresas, no mercado. Porque era um período que não havia vacina, não havia nenhum tipo de sinal de que a vacina poderia acontecer, uma cura, a pandemia completamente fora do controle naquele momento, mundialmente falando. Hoje está mais fora do controle aqui do que em outros lugares. Nesse período, Fábio, eu acho que primeiro as empresas tiveram que olhar para dentro de casa e fazer uma série de ajustes nas suas estruturas. para se preparar para um novo mercado que estava chegando, que a gente não sabia qual seria ainda. Quando eles fizeram esse ajuste, infelizmente, diversidade, inclusão, liderança feminina, todos esses pilares perderam muito espaço. Perdeu o mercado, perdeu a economia. Consequentemente, muitas das ações que vinham sendo construídas, ações afirmativas pelas empresas, se perderam naquele momento. Mas aquele é um momento de guerra, e eu vou traçar uma outra linha que vai de outubro do ano passado até março desse ano. Passado aquele período de setembro, a economia começou, por mais que de uma forma ainda muito devagar e contida, a ter uma retomada. E as empresas começaram a trabalhar de novo o guarda-chuva de pessoas. Começaram a olhar para esse espectro e falar, bom, eu preciso contratar aqui, aquela área está desfalcada, aquela pessoa, infelizmente, deixou o trabalho porque teve que cuidar do filho, cuidar da filha, e acabou deixando o trabalho porque não tinha condição, mudou para uma outra cidade, e assim por diante, por várias razões. Então, esses buracos foram sendo preenchidos nas organizações. Eu acho que o tema de diversidade e inclusão, ele é um tema que passou por esse período, com as suas perdas naquele momento, ainda não recuperou esse espaço. Não recuperou. Porque a gente tem um número muito grande de desempregados no Brasil, nossa taxa de desemprego hoje está batendo recorde, e isso, naturalmente, tem um impacto em minorias, um impacto em minorizados, sim. Porque essa é a sociedade e o mercado de trabalho que atua no Brasil. O que a gente sente desse lado é que empresas que sempre foram engajadas no tema, continuam fortemente engajadas no tema. Não deixaram isso de lado, mesmo num momento mais difícil. Empresas que não estavam engajadas naquele momento, hoje começam a enxergar esse espectro, porque é uma coisa que está muito forte na mídia, muito forte no mercado e com muitas ações afirmativas. A gente está falando agora de ESG, que fala de social, principalmente. Começar a falar de social, as empresas têm que mergulhar nesse tema, porque é a boa da vez, no momento, o ESG. Então, eu acho que agora, talvez a gente enxergue, nas próximos ciclos de gestão e de recrutamento, a gente consiga enxergar a diversidade de uma forma mais ampla. Mas, nesse momento ainda, toda essa área de diversidade, minorias, minorizadas, liderança feminina, infelizmente foram duramente impactadas pela pandemia. Ali, quer complementar? Sim, sem dúvida. E acho que trazendo até mais alguns pontos aqui interessantes, mais do dia a dia, quando a gente recebe muito contato de empresas, ou até fazemos contatos com empresas, para entender um pouco do momento de diversidade e inclusão delas, a gente acaba entendendo muito forte qual é o posicionamento ou que tipo de posicionamento ela quer ter quando a gente pensa em atrair talentos diversos. Então, acho que, como o Rodrigo falou, empresas que já estavam muito engajadas nesse tema e agora retoma muito forte, a gente vê uma preocupação que acaba sendo da companhia como um todo. Hoje, como consultoria de recrutamento e seleção, o nosso principal ponto de contato são sempre os RHs das empresas. A área que, normalmente, a diversidade e inclusão é a porta de entrada. Só que, ao longo dos processos eletivos, a gente vai entendendo como maduro está, de fato, a empresa quando a gente vai começar e falar com os gestores sobre. Então, acho que um ponto interessante nesse sentido é que a gente tem entendido uma abertura muito forte das outras áreas que não são porta de entrada de inclusão para poder entender, para poder receber perfis diversos. E isso já logo no briefing inicial da posição, quando a gente vai precisar entender um pouco melhor do projeto, enfim, um pouco das especificidades da vaga, do que anteriormente. Anteriormente, a gente entendia que era muito mais um esforço do time de recursos humanos para melhorar a diversidade da empresa. Acho que hoje a gente já vê uma conscientização forte por parte das áreas de negócio também e ser uma demanda dos próprios gestores. Então, acho que esse segundo período que o Rodrigo comentou no dia a dia acaba trazendo muito esse perfil, essa diferença também, de acordo com antes do período.